Então agora a gente vai conhecer a casa por dentro Isso aqui é a mesinha da quatro pessoas sentadas aqui Aqui é uma das camas, é uma cama de casal Queen Aqui foi eu e a Renata, essa mesa de jantar aqui vira cama à noite, esse aqui foi o quarto da Ana, aí tem televisão, tem bastante armário, aqui é a porta, aqui é o painel de controle para controlar todas as coisas que tem no trailer, como os tanques de água, as baterias, os ar condicionados, as luzes, aqui é a cozinha, eu filmo a cozinha, tem uma geladeira do Plex, tem uma pia aqui, umas gavetas, tem um fogão, a gente está usando a tampa do fogão aqui como continuação do balcão, porque não tem muito balcão, tem um exaustor aqui, micro-ondas, mais armário, aqui em cima que está fazendo barulho é o ar condicionado, aqui é a porta do banheiro, aí aqui tem outra cama de casal, o Isaac, meu mais velho dorme aqui, e aqui nos fundos, nesse corredor aqui, a gente entra aqui e a gente acha mais uma cama aqui, de casal, aqui é onde o Nicolas dorme, e aqui é a visão, é um trailer pequeno quando está viajando, mas quando a gente abre essas camas aqui, é tipo como se fosse uma barraca, muito fácil de abrir, aqui é o banheiro, tem um exaustor aqui em cima, tem onde é o chuveiro, tem um skylight aqui, eu não sei como falar um skylight em português, e tem uma pia com um armáriozinho e um armáriozinho de banheiro, e é isso aí, e ali é a madame.